Manutenção de Fiberiódica Sabe o que é o fora? Serviço é bom O problema é que os caras pagam muito pouco E também as operadoras pagam muito menos ainda Como o caras vai querer ter um salário gigantesco? Impossível, é Ó a burrice Ó a burrice Agora sim, ó Abriu Veja a pessoa espedar Se fechar o sinal não vai se enfiar na cabecinha Vocês vão ver uma onta vermelha, já já Olha que maior vermelha que vocês vão ver, pesada Curitiba, 6h40 da tarde Olha que lindo Ah, que coisa linda, hein Essa é a dança bisco de Godapuaba Olha que coisinha linda Eita, lasquei Agora você vai ver, imagina se fosse tudo moto, velho Que delícia que é ser Você vai ver, você tem só um bundão dentro de um carro Um ou dois no máximo Podia ser uma moto Nem você tá um filho da puta assim os horários de pico Eu apoio andar de moto Olha, é um casalzinho Fofinho Transante Pneu careca Giado olhando Vou jogar a luzinha alta Tem espaço, tio Curitiba não é assim, velho Come faixa pra caralho Aqui, ó Imagina eu de carro aqui, velho Que raiva Ainda não saiu o viado lá da frente Agora que saiu Curitiba não é burro, não sabe dirigir Aham, olha Ali podia andar mais um pouquinho pro lado É complicado Boa noite aí pra você Tchau, tchau Valeu, obrigado Gentileza gera gentileza Mas sai do WhatsApp, mulher Mas sai do WhatsApp, mulher Coloca vintão de comum Coloca meu veneninho no tanque Pra dar uma calibrada Vinte de comum Só não apoia o bico no tanque, tá? Segura o bico Isso Basicamente isso Perfeito Isso aí, menino Bota dez Valeu Ó, topinho A gente anda devagarzinho Daquele jeito Chegando daquele jeito Suave na naixão Amanhã, antes de vir pra cá Se o tempo estiver bom Eu vou ter que calibrar meus pneus Que hoje eu senti meus pneus meio estranhos Ó, os pauzinhos Deu bom é pra subir Ó, luzinha forte Da Twyfe Street Triple Vamos ligar a luz Pronto Baixamos a luz No trânsito nós ligamos a luz Sobe pra todos de pinhais É nóis E aí? Hã? Mais prático lá na bordo Ah, bem dessa É onde é que tá bom Uma beça O Juvenal Se tivesse vindo de bote Pegou aqui a beça Mas ó Ó lá Taxi São José Taxi São José Fui o sinal, vagabundo Viu o perigo De vir segurando E arrancar de uma vez, véi? Tomando o zóio É câmera 3 Hã? É É Cara, filho da puta Fui o sinal aí Os 3 Se vê no embalo, véi É o strike Aliviei pro teu lado Aliviei pro teu lado Ah, é complicado A situação no Brasil tá foda Em São Paulo você vai ver é bem pior do que isso São Paulo tá muito pior Bom final de semana Tchau, tchau Simpatia 100% Simpatia 1000% E a coroninha puxando o fumo, hein? Tá louco em coroa Porra, o que que é isso? O que que é isso? Isso é louco? Você já tá vindo em luz alta Mas faixa certa O cara vem e joga Depois eu ligo o piso Ah, vai tomando teu cu Um, dois, dois, dois Um, 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 dois